Olá, Gabriela, bom dia, muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao programa História e mais uma vez ao Universo TV. Bom dia, Mônica. Gabriela, você é alguém que se dedica ao século XIX na América Latina, não sei se mais ao século XIX ou mais à América Latina. É, ou se ao ambos, e na sua livre docência você estudou de várias maneiras, que a gente vai conversar aqui hoje, a respeito de um tema que é a construção da identidade nacional, da nação, do Estado, gostaria depois que você precisasse para mim, e a relação disso com a construção de uma modernidade ou de uma modernização na América Latina. Como é que é isso, em linhas gerais, e por que isso te ocupou? Bom, obrigada novamente pelo convite, Mônica. De fato, esse é um tema imenso, um tema muito instigante. Eu, há muitos e muitos anos, venho me dedicando a diferentes aspectos dessas questões da formação dos Estados nacionais, dos processos de modernização econômica e da construção de uma modernidade política, cultural na América Latina, são processos que são muito fortes no século XIX. Nem tudo começa no século XIX, muita coisa vem de antes, e tem desdobramentos, é claro, no século XX. A questão das independências, ela em si é muito fértil, muito rica, porque havia, é claro, um processo de ruptura com uma velha ordem e se desenhavam perspectivas para o futuro, do que deveria ocupar o lugar dessa velha ordem. E a ideia da formação de Estados nacionais, ela se coloca muito claramente ao longo desses anos das guerras de independência. Que é mais a primeira metade do século XIX. Que é mais a primeira metade do século XIX, ou seja, entre 1808, 1824, essas guerras estão em curso, esses países da América Espanhola e, claro, também o Brasil, vão, então, surgindo como Estados independentes, como Estados soberanos e vão, claro, que imediatamente tendo que organizar o território, as fronteiras, organizar a legislação, os regimes políticos que vigorariam, tendo que organizar também um sistema tributário que abastecesse financeiramente esse Estado, tendo que definir o lugar dos cidadãos, quem eram os cidadãos, com que direitos, com que prerrogativas. O tema também da escravidão, presente também na América Espanhola, o que seria feito dos escravos e que, então, que perspectivas para a abolição da escravatura, que é um tema que se coloca também nos processos de independência, mas ele não ganha força suficiente por uma questão de pressões sociais, de negociações, para que a abolição fosse imediatamente decretada junto das proclamações de independência. Então, por um lado, esses Estados precisam organizar a vida política e tem como referência o regime republicano, as ideias republicanas que também não eram uniformes, que não eram coesas, havia possibilidades de republicanismo que estavam colocadas e frente a qual esses líderes políticos que se colocam à frente da construção desses Estados, logo após as independências, precisavam se posicionar. Quer dizer, a República era uma marca de modernidade. Sim. É isso. Quer dizer, uma das marcas da modernidade era a implantação, a construção de um Estado nacional republicano. Sim. O Brasil não ficou na monarquia. Isso significa que o Brasil não se modernizou? Não, porque a monarquia também não era o avesso da modernidade nesse século XIX. Tanto é que muitos países europeus viveram ainda sob regimes monárquicos no século XIX e mesmo a França, berço da República com a Revolução Francesa, viveu décadas a fio de monarquia ao longo do século XIX. Ou seja, essa oscilação entre República e monarquia foi algo que esteve presente em diferentes regiões do mundo nesse período. Então, a monarquia não era o avesso e ela foi também uma opção colocada na mesa para a América Espanhola. Ela foi discutida e a República teve mais força, embora também houvesse grupos defendendo a opção monárquica, por exemplo, no México. E houve um momento, então, em que no México vigorou um regime monárquico. Não conseguiu sobreviver por muito tempo, mas essa era uma opção colocada. Então, a República, claro, ela era aquilo que estava se ensaiando, se experimentando mais recentemente na história, se a gente não considerar, claro, as experiências republicanas pregressas lá do mundo antigo e também de repúblicas que existiram na Itália em alguns momentos da história moderna. Então, não é que a República fosse uma novidade absoluta, mas ela vem com novas cores, com novas tintas, com muita força ao longo do século XVIII, com todas as discussões nos Estados Unidos, nas colônias inglesas na América, que depois dão origem aos Estados Unidos e também na França. Então, a República, ela vai se colocando, sim, como algo que apresentava a possibilidade de se construir uma organização social e política sobre novas bases, que era a base do consenso entre os cidadãos, de um sistema representativo, de algo que passasse por uma autonomia da sociedade civil em relação ao Estado. A sociedade civil podendo constituir um espaço público de debate de ideias e esse debate de ideias seria a fonte de legitimação de um modelo de governo, de um regime político. Então, essa concepção vem sendo engendrada realmente como aquela que poderia fazer face aos regimes tirânicos, absolutistas e dá aos homens racionais, ilustrados, a possibilidade de se pronunciar sobre a vida política. Agora, essa construção da esfera pública não é exclusiva da América Latina, não está acontecendo só na América Latina nesse momento? A construção dessa ideia de esfera pública, para alguns autores, a visão clássica é de que ela se constituiu no século XVIII, na França, com aquela burguesia que se contrapunha à nobreza, à aristocracia e que queria afirmar o seu lugar perante a nobreza. E, para outros autores, já vão se mostrando que havia dinâmicas mais heterogêneas em relação à formação dessa esfera pública. Ou seja, que, na verdade, essas dinâmicas são anteriores ao século XVIII, que elas vêm do século XVII e que elas não foram exclusivas da burguesia. Por isso é que hoje até se prefere falar em espaços públicos no plural, porque esses espaços públicos não foram exclusivos de uma burguesia racional, que lia jornais, que escrevia para jornais, mas que também foram setores que discutiram ideias e fizeram pressão política em outros universos sociais, culturais, com outras estratégias, inclusive com base na oralidade, não apenas com base na cultura escrita. Esse é um assunto que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Esse é um assunto que vai aparecer aqui, pois é. Tá bom. Que outras aspirações havia nessa América Latina hispânica, que, segundo você, é uma invenção do século XIX, a América Latina, em relação a modernizar-se? E o que, por que modernizar-se? O que é essa palavra? Porque essa palavra não nos abandona, né? A palavra modernização e modernidade, no século XX, ela continua, né? Claro, claro. Ela continua como uma aspiração sempre. Claro. É. Para aqueles homens que tiveram um papel protagonista nos movimentos de independência e para aqueles que procuraram criar um diagnóstico do que eram aquelas sociedades, do que era o novo mundo, do que eram as ex-colônias na América, havia categorias no século XIX, explicativas, que realmente ajudavam a organizar o olhar dos contemporâneos sobre a sua própria época. E aí você está falando dos homens que escrevem. Dos homens que escrevem, principalmente. Que são suas fontes, não é isso? É, que são parte das minhas fontes, porque o meu trabalho, ele procurou olhar para esses homens letrados, que escreviam para jornais, que escreveram textos que depois se tornaram livros, mas também dos homens comuns dos setores populares que participavam disso, na minha opinião, embora não tivessem esse espaço, essa projeção e nem mesmo essa articulação para apresentar as suas ideias. Mas para esses homens havia categorias que eram chave no século XIX. Duas categorias fundamentais eram as de civilização e barbárie. E são categorias que vêm ao longo da história sendo ressignificadas. No século XIX, elas eram realmente estratégicas para se pensar o mundo. E havia toda uma associação da ideia de barbárie à de um mundo onde prevaleciam as superstições, a religião, a ignorância, a falta da ciência, da racionalidade. Havia uma ideia da barbárie também associada à ideia de um atraso econômico em termos de uma revolução industrial, já em curso, de uma autonomia, portanto, em relação a uma produção que não fosse estritamente agrícola, que não fosse estritamente extrativista. Já em curso, aqui ou fora daqui? Fora daqui. Isso quer dizer na Inglaterra do século XVIII, depois isso vai ganhando outros espaços na Europa. Mas havia, de toda forma, essa ideia de que um atraso econômico condenava certas nações à pobreza, a uma dependência em relação ao mercado externo, quando então a técnica, a engenhosidade poderiam fornecer ferramentas fundamentais para uma firmação mais autônoma, mais soberana de povos. Então, para esses homens, o passado colonial foi interpretado como associado ao atraso, à barbárie, à ignorância. A Espanha foi muito rechaçada nos anos pós a independência, rechaçada em termos simbólicos, como uma Espanha que havia sufocado, que havia condenado as suas colônias às trevas. E, portanto, essas sociedades, uma vez que estavam se fundando como sociedades livres e emancipadas, precisavam trilhar um outro caminho radicalmente diferente da experiência colonial e se libertando do ônus da colonização, do chamado legado colonial. O legado colonial eram as trevas, era preciso ir... Um entulho colonial para fazer um paralelo. Exatamente, era preciso se caminhar em direção às luzes. E o que eram as luzes? As luzes da civilização eram as ideias ilustradas, a educação, as escolas, as cidades. O Sarmiento, que foi um grande pensador argentino do século XIX e depois se tornou presidente da Argentina, ele trabalhava com essa ideia de Buenos Aires como uma cidade que era realmente o berço de uma modernidade civilizada na Argentina e que precisava irradiar as suas luzes para o restante do território ainda dominado pela barbárie. Nós falamos bastante sobre isso com o José Alves de Freitas num outro programa dessa série. É, ele anda estudando bastante Sarmiento, nem fale. Então, Mônica, só para terminar, quer dizer, a ideia de se construir sociedades, estados nacionais, sociedades nacionais que trilhassem um caminho que as afastasse realmente do mundo colonial, do regime colonial, da mentalidade colonial em direção a sociedades civilizadas e modernas. Isso vai se colocando como um projeto muito forte que era sustentado por diferentes grupos nos vários países da América Espanhola. Claro que havia grupos que eram contrários a isso e que defendiam outras coisas, mas esses projetos foram ganhando força e esses projetos se ampararam muito fortemente em um olhar para fora, em um olhar para a Europa, onde se buscavam modelos, referências que pudessem ser incorporados. Por isso é que a França tinha, claro, um lugar absolutamente central nesse momento, como um modelo a ser seguido. Algo que eu procurei mostrar na minha livre docência foi de que esse lugar ocupado pela França no século XIX não foi absolutamente gratuito e passivo, no sentido de que foram os latino-americanos que olharam para a França, mas que a França também se empenhou em afirmar, em ser essa referência. Em ser essa referência que apresentava o caminho a ser trilhado e que, enfim, seria a grande fornecedora de livros, de autores, de ideias, de soluções. E não de poder econômico, pelo que você observa nos seus artigos a respeito. É, o poder econômico, claro, a França também... Tinha uma posição mais proeminente nesse momento. É, e ela, claro, que tinha projetos, que tinha uma relação com questões geopolíticas, de construção de um canal interoceânico. Ela também quer explorar as riquezas dessa América que agora estavam liberadas. Antes a Espanha controlava, de repente qualquer país do mundo podia explorar riquezas minerais, a produção agrícola, os mercados. Então a França também olha para isso. Agora é claro que no século XIX a Inglaterra tem, em termos de produção de bens industriais, tem um protagonismo. Então a Inglaterra sempre esteve em cena. A França se coloca muito realmente como aquela referência de civilização. O que é uma boa educação, o que são os bons modos, o que é a sofisticação. E ela também projeta isso sobre uma América Latina que vai correspondendo. E os autores latino-americanos, com muita frequência, encontraram na França realmente referências que poderiam ser úteis aqui. Referências para essa aspiração moderna. Para essa aspiração moderna, de uma grande cidade, da concepção urbanística dessas grandes cidades, de um repertório filosófico, de uma questão de etiqueta, de produtos, de moda, de artigos de consumo mesmo, que quando vinham da França, distinguiam. Eles realmente marcavam uma condição de elite entre aqueles grupos que tinham acesso a esses bens que vinham da França. Entre as características que você aponta como características desse impulso modernizador ou em direção à modernidade, você fala em circulação de repertórios culturais, em circulação de objetos, de máquinas, de ritmos, de hábitos cotidianos. Onde você estudou isso, Gabriela? Bom, realmente o século XIX é um século em que essa circulação em escala mundial, e eu aqui pensando mais no espaço atlântico, nessa troca através do oceano atlântico, essa circulação ganha um ritmo e um volume muito mais intensos do que em séculos anteriores. É claro que isso vem de antes, isso vem sobretudo a partir de 1492, da chegada de Colombo à América, quando passam a circular navios, junto com esses navios, bens, alimentos, livros, ideias, pessoas, missionários. Então, isso vem pelo menos desde o finalzinho do século XV. Mas o que acontece é que nesses séculos que nós chamamos de período moderno, ou seja, até o século XVIII, esses intercâmbios, essa circulação dependia muito da presença física de pessoas que faziam esse intercâmbio, que promoviam esse intercâmbio. No século XIX, é claro que já havia imprensa que imprimia livros, que circulavam para além das pessoas, mas no século XIX, isso tudo ganha uma escala muito maior. E realmente, a produção de jornais, de livros impressos, passa a ser feita de uma forma mais massiva e essa circulação, então, ganha dimensões, ganha uma intensidade que era nova. E nesse sentido, então, a questão que eu quis trabalhar nessa tese de livre docência foi a de que essa circulação de impressos. Então, eu fui estudar uma revista francesa chamada Revue de Deux Mendes, a revista dos dois mundos. Foi uma revista criada em 1829 na França. Como o próprio nome indica, ela pretendia fazer a ponte entre a França e um outro mundo. Na verdade, a Europa, mas principalmente a França, em um outro mundo para além, no além mar. Para além da Europa. Para além da Europa, no além mar. Um mundo longínquo, um mundo distante. Fazer essa ponte, tanto no sentido de apreender esse outro mundo e trazer isso para o público leitor francês, o mapeamento do mundo, quanto em termos de projetar o referencial francês nesse mundo distante. E a partir daí, então, essa revista tem correspondentes, tem assinantes que estão distantes, que estão espalhados pelo mundo. E a Revue de Deux Mendes, então, foi uma das fontes que eu analisei para pensar em um âmbito de circulação de ideias que se coloca, sobretudo, entre os setores letrados da sociedade. Então, na América Latina, são os homens de letras que tiveram uma formação, que em geral vêm de famílias de elite, que tiveram oportunidades, muitos viajaram à França. Possivelmente falavam francês. Falavam francês, exatamente, dominavam o francês, viajaram à França, trouxeram na bagagem livros, obras, nomes de autores românticos, socialistas utópicos, que eles vieram divulgar aqui. Então, a Revue chegou muito dessa forma. Ela chegou através desses homens que viajavam e traziam, ela chegou também através do sistema de assinatura e criou um circuito importante. Um público. Um público, para a circulação dessas ideias. Inclusive, um colaborador da Revue, que veio morar na Argentina e escrevia sobre a Argentina para a revista, para que a revista pudesse publicar, ele se envolveu diretamente na campanha do deserto, que pretendeu exterminar os índios dos pampas argentinos. Esse vai ser o assunto de um próximo programa. Acho que do programa da semana que vem, se eu não estou enganada. Ótimo. E aí, Mônica, só para finalizar, o Gabriel, perfeito, para tratar desse tema. Só para finalizar, quer dizer, uma outra fonte, então, que eu quis buscar foi de como os setores não letrados... Então, era aí que eu queria chegar, porque você falou lá que você também trabalhou com quem não era, também se interessou por quem não eram, pelos homens que não eram das letras. E como você fez isso? Então, aí, realmente, para uma historiadora, foi um prato cheio, né? Foi assim, aquela parte em que a gente agradece a profissão que tem, porque é quase emocionante. Eu cheguei a arquivos no México, onde eu encontrei uma farta documentação de manuscritos produzidos por pueblos indígenas. Esses pueblos indígenas eram comunidades que foram criadas pela coroa espanhola no século XVI para reverter a mortandade dos índios. Ou seja, quando os espanhóis conquistaram o México e criaram o vice-reino de Nova Espanha, por várias razões, inclusive por uma questão de contágio de doenças europeias, os índios foram morrendo. E a coroa, para procurar reverter esse processo, criou as comunidades em que ela, de alguma forma, isolava os índios. Em comunidades agrárias, eles tinham as próprias terras para cultivar e lá eles se organizavam com uma certa autonomia política, elegiam os seus próprios prefeitos, pagavam o tributo à Espanha, mas lá ficavam. Chegavam os padres, chegavam professores de primeiras letras, porque se previa que esses índios da comunidade aprendessem, especialmente as primeiras letras, o espanhol, o idioma espanhol, que não era falado por eles, e que também fossem catequizados. Então, essa figura do professor de primeiras letras, de um professor de escola rural, se coloca no horizonte, ainda que fosse difícil que existisse esse professor, que ele chegasse, que ele ficasse lá de uma forma sistemática. Às vezes, vinha por uns anos, às vezes, não tinha. Então, era aquele índio mais instruído do próprio pueblo que assumia essa função. E as situações eram as mais diversas. Mas o fato é que esses pueblos tiveram um contato com o uso da escrita. E, ainda que eles escrevessem muito rudimentarmente, às vezes, era o professor quem escrevia uma petição, era o padre, era um advogado, a coroa espanhola mantinha toda uma estrutura jurídica para que os índios pudessem apelar aos tribunais. Quer dizer que esses manuscritos que você leu são altos? São altos, são altos e são sobre os temas mais diversos. São questões de terra, são questões, por exemplo, reclamando do professor que era pago pela comunidade e não fazia bem o seu trabalho. São questões de disputas entre vizinhos, são disputas com pueblos vizinhos, quer dizer, os índios entre si. São disputas com a igreja católica e o dízimo que era cobrado. São disputas com autoridades políticas regionais. Mas a coroa espanhola estimulou essas comunidades a usarem o sistema judiciário. Inclusive, havia no México um tribunal especial para índios que acolhia os pleitos indígenas. A existência desses tribunais, embora nem sempre os índios tivessem ganho de causa, contribuiu para que se arrefecessem as rebeliões indígenas. Então, as insurreições armadas violentas perderam espaço a partir do século XVII, a partir dessa possibilidade de apelo aos tribunais. E isso realmente levou às comunidades uma prática de um uso mesmo que mediado da escrita. Não quer dizer que sempre fosse o índio que escrevesse. Na maioria das vezes não era ele, mas você percebe ali os níveis de oralidade. Quer dizer, é um índio ditando, é a linguagem que às vezes traz termos em língua indígena, em idioma indígena. Ou seja, há uma interpenetração entre o mundo letrado e o mundo da oralidade. E esses processos, então, eu pude analisar e me deram elementos para contestar uma tese de um grande antropólogo inglês, que eu adoro, chamado Jack Goody, que tem um livro clássico chamado A Interface Entre o Oral e o Escrito. E ele, com base na África, em estudos sobre a África, criou um modelo de interpretação em que ele mostrava, olha, existe um tipo de sociedade que se baseia na oralidade e um tipo de sociedade que se baseia nas práticas letradas. E esses dois universos se confrontam. O que eu pude observar no México é que, na verdade... A interface é mais fluida. É mais fluida. É, esses dois universos realmente conversaram, houve apropriações, houve uma mobilização do escrito por parte de grupos sociais que não pertenciam aos setores letrados, mas que sabiam do potencial, que sabiam da importância estratégica de se fazer uso da escrita e da leitura. E há pistas sobre construção do Estado e construção da modernidade nesses manuscritos? Ou nada transpira, porque está tudo relacionado com o judicial? Não, há pistas, sim, porque para além, quer dizer, eu trabalhei em dois arquivos de Oaxaca, um era um arquivo do judiciário realmente, então aí os processos que foram encaminhados a tribunais, um outro arquivo do Estado de Oaxaca em que havia outras coisas, em que havia manifestos, havia petições, havia cartas, e aí realmente transpiram questões políticas que foram fundamentais na história do México do século XIX, após a independência. E como no México até houve o Agostinho de Turbide, que fez a independência, quis se tornar um imperador, mas logo caiu, a República então entrou em cena e não havia um grupo político que fosse claramente hegemônico. Então, as disputas foram muito fortes nas primeiras décadas de vida nacional. Para essas disputas, os grupos políticos precisavam de adesão popular. E essa adesão foi muito negociada, essa adesão passou, então, por folhetos, que eram impressões muito precárias no papel barato e que circulavam fartamente, porque justamente era uma impressão barata e eram distribuídas e chegavam aos rincões do país. Então, aí se percebe realmente como uma liderança tentando se afirmar, difundia o seu projeto para setores diversos, havia por vezes resposta a isso, havia cartas então de alcaldes, de prefeitos de pueblos se posicionando em relação a determinadas coisas, aderindo ou repudiando opções políticas que se colocavam. E essa presença, essa consciência dos setores populares, também rurais, ao longo do século XIX no México foi muito intensa. Tanto é que em um dos capítulos da livre docência, eu trabalhei com as cartas de um soldado francês que participou da invasão ao México. E é muito interessante porque as cartas vão dando sinais de como os índios se dividiram frente à invasão francesa. Se dividiram porque não havia uma linha clara sobre repudiar ou apoiar a invasão francesa e o império de Maximiliano de Rapsburgo que acompanhou a invasão francesa. E essas comunidades tiveram que entender o que estava acontecendo e se colocar. É claro que a escolha não era livre, porque havia represálias, porque havia cercos, porque havia, enfim, métodos extremamente violentos. Num dado momento houve uma lei negra decretada pelo imperador Maximiliano em que qualquer suspeito de ser um resistente à presença do império no México podia ser sumariamente fuzilado. Então, é claro que a escolha não era livre, não era um debate tranquilo de ideias, mas a verdade é que essas comunidades tiveram, sim, de tomar a posição. E o soldado francês, o que ele vai manifestando nas cartas, é uma surpresa com o nível de mobilização da população mexicana que, mesmo aos farrapos, conseguia boicotar o exército francês. E surpreendeu o exército com ataques de guerrilha, com água envenenada, com ataques a comboios, com roubo de correspondência e assim por diante. Então, quer dizer, esses índios, de alguma forma, estavam se expondo para expulsar o invasor francês. Muito obrigada pela entrevista, Gabriela. Foi um prazer. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto